Claro que vocês vão me conhecer. Pera, ligou? Não, o de cima não ligou. Que horas são, mãe? Uh, quatro minutos. Ainda dá tempo. Dá tempo de você ligar pra mim, né? Dá tempo de você ligar pra mim, pai? Pode puxar? Ela tá com o microfone. Eu aqui? Calma. Pai, liga pra mim. Quem sabe o que é isso? Pode falar. O que é? É. Mas, o que ele faz? É um óculos LED, que ainda não ligou, ele tem que ligar. Deixa eu ver se o PowerBank tá ligado. Tem que ver se o PowerBank tá ligado. Não tá ligado. É por isso que não ligou. Ah! Ah! Vou deixar seu brinquedo aqui, ó. E sua boneca aqui, tá? Fácil. Deu. Ligou? Nossa, na hora que eu coloco ele desliga. Não, não desligou, não. Aí! Aí! Eu te conheço! Desligou? Viu? Eu... Desligou? Desligou. Agora... Nossa, na hora que eu ligo isso daqui, desliga. Desligou? Não, não desligou. Mas, eu te conheço. Conheço até sua capinha de celular. Olha! Já sei de onde você é. Na verdade, já sei. Você é da Campus de São Paulo. Ah! Começou? Deu quatro minutos? Vai! Dois. Quando der um minuto, vocês começam a contar. Ela vai avisar, né? Imaginem que ela é a garota do relógio. Um minuto? Começa! Um! Dois. Nossa! Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Tá bom. Tá bom, né? Quando der o relógio... E aí, menina do relógio? Não, cinquenta e nove. Ah, já entrou. Tá lindo, hein? Mas, e aqui? Não vai? Não vai? Por que não? Não dá pra ligar? Então, tá. Deu! Três. Tá. Então, deu três. Dó. Quatro. Bom, já sei quem me conhece, quem não me conhece. Então, olá, pessoal. Hoje eu vou contar de como eu comecei em empreendedor com seis anos e o que eu fiz depois disso. Não sei quem sabe minha história. Mas eu vou passar pra me apresentar, né? Olha que legal. Tá. Olá, pessoal. O meu nome é Manuela. Tenho nove anos. E eu vou contar, né? Como eu comecei em empreendedor com seis anos. Que eu já falei. Eu queria esta boneca aqui. Eu não sei porque eu queria uma boneca. Porque eu não gosto de boneca. Ah, eu tenho que tirar o óculos. Olha, esta boneca aqui, ó. Linda boneca, né? Duzentos reais. Uma boneca que não faz nada. Estou falando. Duzentos reais. Ela, se falasse, eu até pagaria duzentos reais. Até acharia barato, mas... Duzentos reais. Bom, aí ele... Levanta o craché de palestrante aí. Meu xará, é que eu não estou com a minha camiseta. Ele, meu pai, disse assim, quando eu queria essa boneca. Ele disse, eu só te darei a metade. Então, eu tinha que arrumar um jeito de ganhar a outra metade. Cem reais. Muito, né? Bom, eu comecei a fazer piceirinha de elástico. Como eu vendia? Mãe, venha representar. Quem quer subir no palco para representar cliente? Pode ser homem também. Vai, pelo menos um. Vem. Aí, vem. É. Você senta, né? Você senta e a mãe vem. Pode fingir que você está arrumando o cabelo dele, mas não está, né? Tem que crescer mais um pouquinho o cabelo, né? Ó, imagina que isso aqui é um carrinho que tem pulseirinhas de elástico dentro. Aí, eu chego, ele começa a olhar, eu saio um pouco, né? Aí, eu chego para ele e depois que ele olha, eu pergunto, quanto você paga? Eu não pergunto, você quer? Eu não pergunto, você quer? Não, é quanto você paga, eu sei que ela vai levar. Né? Ou ele? Aí, eles me pagavam dois, quatro reais. Obrigada, artistas. Ah, não, eu não ia te dar pulseira. Mas aí, eu comecei a vender quadros, que eu vendi, só que aí eu não vendi assim, tá? Eu comecei a vender quadros pintados à mão com tinta guache. Ele me deu e eu vendi mais para eles. Mais para os homens, né? Bom, aí, eu consegui a metade. Eu consegui a metade. E eu cheguei com o meu pai e falei, consegui a metade. Esse ano, eu descobri que ele tinha o dinheiro inteiro, era ele que não queria me dar. Ó isso! Mas aí, eu comecei a fazer a aula de artes. Olha, esse aqui tem uma história. Na verdade, não esse, mas esse é lindo, né? Gato Félix. Quem conhece o Gato Félix? Aí! Aí, eu fiz esse também, ó. Nossa, muito mais fácil fazer com esse. Pintei vários quadros, mas eu parei um pouco, depois eu voltei. Nossa, esse aqui, esse roxo, tem uma história inédita. Vai, eu vou contar. Era assim, isso era para a escola, um trabalho de escola. Aí, tinha uma mulher, uma mãe que chegou, ela viu esse quadro, começou a chorar do nada. Não tinha acontecido nada, nada. Ela estava bem firme, forte. Não aconteceu nada. Ela começou a chorar. Aí, ela disse, despertou um sentimento em mim, esse quadro. Tá, que sentimento. Aí, chega na escola, eu ouço esse, esse acontecimento. Eu nem tenho sentimento. Devia ter chegado mais cedo. E os Gato Félix ali. Ó. Pintei, pintei, pintei. Ó, meu logo ali. Bom, quem sabe o que é Hackathon? Ah. Pode levantar, não tem vergonha, não. Aí, ó. Tá poderosa. Bom, para quem não sabe o que é Hackathon, Hackathon é um concurso de 36 horas, que você tem um título e aí você tem que montar um grupo e fazer uma coisa em 36 horas. Aí, né, eu participei de um Hackathon, só que foi 7 horas. Eu fiz o Cacerói, que era um contador de histórias, um cara a cara e um jogo da memória. Três em um. Aqui, ó, gente. Fiz ele com EVA, palitinho de chocolate. Ô, palitinho de chocolate. Palitinho de sorvete. E eu, ó. E com EVA. Que eu já falei, né? Ó. Montei um grupo também. O grupo era eu, meu pai, se apresente. É, lindo apresentado. O Rodrigo, a Bianca e o Lohan. Que eu já falei dele, mas ele não virou famoso. Ele não ficou famoso, gente. Ele não ficou famoso. Ó. Viu? A post que eu fiz agora tá ali. Ó. É o brinquedo. Nossa, eu passei. Desculpa, gente. E era pra dar em branco pra uma criança que não necessitava, pra ela pintar e dar pra uma criança que necessitava desse brinquedo. Muito legal. Bom, pra onde eu fui? Fui pra Campus Parade de São Paulo. Quem tá aqui que é campus? Todo mundo, né? Todo mundo tá na campus? Que pergunta, né? Ó. Também fui palestrar lá. O meu pai... Essa história também é legal. O meu pai, ele achava que eu só ia falar 20 minutos. E ele gosta de filmar coisas inéditas. Eu acho que ele até tá filmando. Cadê as câmeras? Ah. Aí. Aí. Tá ali. Aí. Em vez de ele filmar, ele chorou. Mas ele chorou. Eu olhava a breita. E rindo ao mesmo tempo. Foi muito legal. E engraçado. Adivinha quem me levou? Quem sabe quem me levou? Nossa, ninguém. Foi o Tales. Quem conhece o Tales? Ah. O Tales tá famoso. Passei. Minha palestra veio mais de 100 pessoas. Foi umas 200 pessoas. Eu não conto, né? Não vou contar. Conheci o Francesco, que também tá aqui. Será que ele tá aqui? Não tô vendo o Francesco. Conheci o Tonico. O Tonico também tá aqui. Ele fez a abertura da campus ontem. E deu um oi pra vocês assim. Ô. Nossa. Fica muito mais legal o microfone, gente. Muito mais legal. É por isso que o O.D. é o mais alto. Eu fiz várias palestras e conheci várias pessoas. Tipo, uma delas é ele. Ele atrás de você. Ele. Eu conheci ele. Eu dei várias entrevistas. Conheci a Rádio Geek. Guilherme. Não sei se vocês conhecem. Bom. Depois eu fui ser juíza. Quem acredita que eu fui ser juíza? Ah. Eu fui ser juíza do TJ Bots. Uns robozinhos que aí tinha que fazer uns robozinhos que ajudassem a gente mais fácil. Quem ganhou? Eu também adorei, gente. Foi o Porã. Olha o ali. Foi o Porã. É um... É um... É o de corujinha. Pera. Ali, ó. Ali ele. É um de corujinha. É uma corujinha. Que ajudava as crianças que estavam no hospital. Uhul. Que estavam no hospital e elas estavam tentando se recuperar pra ir pra casa. Aí ele contava historinhas. Por isso que chamava Porã. Depois eu fui pro Women's Health. É, eu não conheço ninguém que tá no Women's Health. Era pra fazer uma... Uma solução pra nossa saúde. Não de homem, de mulher. Tá? Eu dancei lá. Eu dancei na frente. Eu, depois disso, eu fui homenageada com futuros líderes. Será que eu vou ser líder? Talvez, né? Pera, volta. Uma pessoa me chamou no palco. Pra apresentar uma. Foi ele. Foi o Fernando Tomé. E o meu pai, ele também falou em cinco minutos o produto dele. O projeto, na verdade, né? Eu fui... Dali, eu fui chamada para a Elo. A Elo de cartão. Gente, sexta-feira lá é show. Tem uma festa. Lindíssima. Lindíssima. Eu ganhei... Eu ganhei quatro... Olha, olha a situação. Eu quebro muita coisa. Eu ganhei quatro bolas e destruí duas. Então, olha isso. Quem me levou pra lá foi o Davi, ó. Davi e a Márcia, que tá ali, ó. A Márcia. Ganhei também um coelho. Uma caixinha de música. Hum... E um caderno, gente. O caderno é lindo. Depois disso, eu fui para o Scratch Day. É o Scratch Day? Não foi. Foi o Arduino Day. É que eu me confundo com os dois, gente. É muito parecido. Eu não ia dar uma palestra lá. Mas a Stephanie, ela... Ela me chamou lá porque ela estava falando dos TJ Bots. Os robozinhos que eu fui juíza. Lá na IBM. Olha, eu também fiz camiseta lá, gente, ó. Fiz várias coisas lá. Tava muito legal. Tinha oficina, tinha palestra, tinha várias coisas. Depois disso, eu fui para a Microsoft. Quem conhece a Microsoft? Tá muito conhecida. Lá, eu conheci várias coisas. Eu conheci o novo projeto do Surface. Na verdade, o novo Surface. Eu conheci o novo Surface. Não sei se lançou, tá? Mas foi muito legal lá. Tô nunca. Já te contei. Já contei de você aqui, ó. Já falei. Falei bem. Quem? Falei bem ou falei mal? Falei bem. Aí. Falei o quê? Falei bem. Ah, tá. Olha, quanta gente eu conheci. Todo o meu que eu conheço uma pessoa, duas, três. Muito legal as pessoas. Teve uma queda dentro de minha camiseta. Depois, eu fui para o Scratch Day, que eu também dei uma palestra lá, que foi de 50 minutos. Foi muito legal. Tinha oficinas. Mas como não notou muito, só teve uma oficina. E eu não participei da oficina. Eu fiquei vendo as palestras, porque daqui a pouco era minha. Então, né, se eu me atrasar, eu não dou mais palestra. Não pode isso, né? Olha aí, o Maker Fet. Olha quem eu conheci na Maker Fet. Ela. Ela assistiu minha palestra e disse, eu vou para Campos de Brasília. Lá foi muito legal. Bom, boa a palestra. Gente, foi muito legal. Teve oficinas. Eu participei de uma dessa vez, ó. Eu participei das oficinas dessa daqui, ó. Ainda não está lançado, né? Nem começamos, mas vai aos poucos. Eu apareci na Gazeta. Quem conhece a Gazeta? Tá. A Gazeta é um programa de TV. Eu apareci lá. Foi muito legal a Gazeta. Também foi muito legal. Vocês vão ver, ó. Quer ver? Ali. Pera, aqui, ó. Youtubers de nove anos viram celebridade. Eu ainda vendo cheiro de flor. Nossa, vocês vão adorar o cheiro de flor. A história é linda. Só que, como só tinha várias mulheres, eu contava para as mulheres. Então, eu falava dos homens. Era de camomila, né? E tem um cheiro ótimo. E como eu peguei com chá de camomila. Que chá de camomila faz dormir. Aí eu falava. Tipo, para ela. Olha, se você comprar o chá de camomila e espirrar no travesseiro do seu marido, você pode sair para a balada rapidinho e ele não vai acordar. E eu vendi com isso. Eu não sei se deu certo. Mas eu vendi com isso. Muito legal. Olha, eu vendi. Essa história é ótima. E, ó. Como eu continuo empreendendo. Eu continuo empreendendo porque eu quero viajar ao mundo. Eu ainda, eu, eu ajudo minha mãe no salão dela. Eu vendo ainda coisas. Porque eu quero viajar ao mundo. Quem não quer, né? Quem tem dinheiro sempre viaja. E eu queria fazer um, eu quero fazer um hackathon. Para ajudar os meninos para tirar eles da rua. Porque eu não, eu tento ter uma ideia disso, mas eu não consigo. É muito difícil. Mas eu quero muito fazer um hackathon. Para ajudar os meninos a saírem da rua. Ó. Uma solução para tirar os meninos da rua. Eu, gente, tenho uma comunidade aqui dentro. Sabe lá na área de Campos Pai? Ali, ó. Na área de Campos Pai, tem uma escada enorme que dá preguiça de subir. Mas você sobe, você não vai se arrepender. Lá, eu vou... Lá, eu estou vendendo cookies. Quem gosta de um doce? Cooks, caneca, copinho. Várias coisas. Eu vou estar lá. E tem um banner que você pode escrever. Eu sempre vou lembrar de você se inscrever, ó. Olha, olha. Era hoje. Bom, essa foi uma... Uma frase que eu inventei. Porque eu penso em coisas brilhantes, mas eu nunca faço coisas brilhantes. Então, eu pensei nisso para incentivar e me incentivar. Obrigado. Quem tem perguntas? Obrigada. 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 Quem tem perguntas? Ninguém? Tem, tem. Minha próxima... Ixi, em Brasília, Brasília, só se me convidarem. Se me convidarem, eu venho. E pagarem minha passagem. Aí eu venho. Mais alguém? Ali, ali, ali. Pera, deixa eu chegar perto aí, porque eu... Conta para a gente qual o primeiro lugar que você quer visitar e por quê. Você quer viajar? Eu quero viajar, mas eu quero viajar primeiro para Paris. Porque eu quero conhecer a Torre Eiffel. Eu quero, eu quero. Quem ouve e não sabe o que é a Torre Eiffel, parece que é Eiffel. Nossa, eu falei errado. Mas eu quero conhecer a Torre Eiffel, sim. É porque lá eu acho o lugar lindo. Mas primeiro eu tenho que ir a aprender a falar, né? Então... Então, quem quer brindes? Todo mundo quer brinde. Vamos lá. Os brindes. Tem vários brindes, então eu vou ter que ser rápida. Eu vou chamar uns cinco de uma vez. Ah, tem muito? Ó, tem tempo, então, né? Meu Deus. Tá, vamos lá. Eu vou chamar você. 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 Vou chamar a criança agora. Você que tá no cavalinho. Você. Quem quer caneca? Ô, tá. Quem quer caneca? Vixe, que difícil. Você. E quem quer cheiro de flor de camomila? Só deixa ele tirar da embalagem, gente. Porque não é nem a embalagem. Tá, vou chamando enquanto isso. Quem quer? Não, você já pegou. Quem que é? Você. Você levantou. Tá. É... Vem você. 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 Ah, tá. Vem vocês do... Vem você. Vem você aí atrás. Tá, diz que é? Você já comprou clux, né? Tá bom, né? Vem você. Você. Pode vir você. Você. Gostei de você. Você aí atrás, ó, pulando. É, você pulando. Você pulando também. Pera, eu acho que eu já te vi. Eu sou maravilhoso. Tu é Nico. Pode vir. Não. Pode vir. Podem subir. Podem subir. Podem subir. Você já escolheu? Não. Não, você vem. Não, você escolhe. Mas é você que escolhe. Mas é você que escolhe. Mas é você que escolhe. Vamos lá, pessoa. Você que tá apontando pra ela aí da frente. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Calma aí. Quem tem filho? Pode vir. É, mas o Tânia já pegou, Matheus. Não, mas eu tenho cheiro. Não. Não, mas eu tenho cheiro. Não, pode ir, né? É. Só tenho. Quem mais? Você? Pode vir, vocês duas. Vem. Vem. Calma aí. É, pode vir. Ah, não. Já pegou a caneca? Então volta. Tá. Pera aí, gente. Senão o palco vai cair. Eu peguei. Obrigada. Tá, de nada. Obrigada, menina. De nada. Tiro. Quem quiser me seguir pra ver a minha barraquinha, só me seguir depois, tá? Tá, olha aqui. Pera aí. Não. Calma. Tá. Tá. Tiro. Tiro.